Oi meu povo, tudo bem com vocês? A receita de hoje é uma receitinha que eu peguei no canal da Vanessa Dias Essa receita eu peguei lá e eu vou fazer aqui pra vocês, que é usando uma pasta É pouquinho ingrediente, do jeito que eu gosto, gente É uma pasta de brilho Ela é dessa daqui, gente Ó, essa aqui E um desinfetante, gente, é muito poucos ingredientes pra vocês verem, ó Só isso E sal, gente, que todo mundo tem na cozinha, maravilhoso Não vai gastar com sal mais, porque já tem na cozinha E vou usar dois litros de água Aqui só tem litro e meio, porque eu tô usando meio litro Aqui com sal já, que eu já dissolvi, gente Já dissolvi quatro colheres de sal aqui dentro O meu ajudante já chegou ali Para de cheirar o litro Então, aqui já tem dois litros Que é litro e meio aqui com meio aqui E aqui na panela Ó, tem dois litros de água Tá dando pra ver, cara? Ó Dois litros de água fervendo que eu tampei aqui Que é pra não esfriar Então, gente, essa receita eu gostei muito Que é igual as minhas, bem poucos ingredientes Então, vamos lá fazer Que é bem fácil, gente É só dissolver aqui essa pasta Essa pasta, ela é ótima pra dissolver Muito boa ela Ó E aqui Acho que eu vou pegar um pouquinho aqui Com essa vasilha Pra aproveitar, gente Ó Gente, eu ainda tô gripada Tô tossindo muito Por isso que eu nem tô pegando em soda, gente Tô fazendo essas receitas sem soda Ó Já lavou aqui Agora eu vou colocar Tô lindo Dois litros de água fervendo Fervendo mesmo E agora eu vou mexer aqui Até dissolver Todinha a pasta Toda mesmo, né? Pra ficar nenhum gruminho Aí eu vou mexer É muito simples Fácil de fazer, gente Então, como eu vi Essa receita que é bem fácil de fazer Eu Já fui logo Vou fazer isso aqui Pra vocês Como vai ficar lindo, gente Sabão Aí, como vocês sabem Que essa pasta aqui Ela tem um cheirinho assim Não é cheiroso assim Limão Como tem umas que é de limão Como essa não é de limão Não cheira É neutra ela Aí bota o Esse coisa aqui Que fica, ó Perfumadinho, gente Vai ficar um sabão Perfumado, gente Por ser neutra Ela não cheira, né, pessoal? Então Tem que botar um desinfetante Pra ficar cheiroso Isso aqui não é Não é Acho que não é desinfetante, gente Eu já quiser Acho que é um limpador Perfumado, eu acho Olha como é fácil Dissolver, ó Já tem só uns gominhos aqui Aí logo, logo Vai dissolver tudo Vou mexer aqui mais um pouco Pessoal assiste o vídeo até o final Porque também ajuda muito Ok? Aí o tempo fica pouquinho assim Não assistindo o vídeo todo Aí não é legal E também vocês vão aprender melhor, né? Assistindo o vídeo até o final Ó, tá quase terminando, gente E dissolver aqui todinho Não tenha pressa Vai mexendo o sabão Que aí vai terminando de dissolver tudo Eu peguei até uma água gelada ali, gente Que é pra... Porque a água quente aí Vai esfriar mais rápido Eu vejo Ainda tem Tem um pedacinho somente Já tá quase acabando De dissolver Aí eu já vou colocando aqui Água gelada Eu peguei gelada Mas pode ser a temperatura ambiente, gente É só porque eu queria que esfriasse mais rápido Eu quero que esfriasse mais rápido Aí o total de água Vai ser 4 litros de água Com o... O coisa aqui, ó Que é 500ml Que eu vou colocar todinho Aí vai ser 4 litros e meio Agora eu vou colocar aqui Gente, é muito cheiroso Esse negocinho aqui da Jax Esse limpador aqui da Jax Ele é bem cheiroso Então vai dar um cheiro Um perfume maravilhoso no sabão É um sabão sem soda, né? E sem óleo, né? É um sabão sem soda Sem óleo Já pode usar na hora que terminar Tá muito cheiroso isso aqui É, cheiroso, né? É, de nós Muito cheiroso ele Ó, agora eu vou colocar aqui Os 500ml Com 4 colheres de sal Já dissolvi Todinho ele Podia ser bicarbonato Não, bicarbonato Nunca usei, não Colocando aqui Ó, mesmo botando a água fria Mas não adiantou, não Porque ainda tá quente ainda Eu gosto de colocar fria Pra ver se esfriava logo Pra vocês verem a consistência Mas não tá frio, não Tá quente Porque os 2 litros de água Já fervem mesmo Ó, já tá retomando assim Uma consistência, gente Apesar de tá bem quente Já tá Gente, mas tá lindo demais Olha, a consistência Já tá maravilhosa, gente Vou botar mais um pouco E depois eu vou mostrar pra vocês Olha como tá Gente, tá lindo demais Agora eu vou botando aos pouquinhos Que é pra não Desandar, ó Porque olha só como tá Bem grosso já Já tá um mel, gente Então Só tem um pouquinho assim Aí eu vou botando bem de pouquinho Que é pra Ver se cabe mais ou não Nessa hora você tem que ter cuidado Que é pra não Desandar e Em vez de engrossar Vai ficar ralo Então Tô botando bem Aos pouquinhos Mas que tá lindo E cheiroso, gente Tá demais Ó Couve as 4 colheres De sal, gente Todinha E ó Tá um mel Agora eu vou pegar Aqui pra vocês Verem A vasilha aqui Mas eu vou mexer Mais um pouco Pra se misturar Bem aqui Gente, fica Glicerinado Maravilhoso Esse sabão Olha só Que lindo que tá, gente Olha a grossura Olha como tá Um mel, gente Ó E olha que tá bem quente Tá bem quente Mas pra vocês verem Que já tá bem grossão mesmo E olha só Mostra aqui dentro Câmera Pra ver, ó O jeito que tá Assim Aquelas bolhas Tá dando pra ver? Pois é Porque quando tá bem grosso Parece assim Um gel Fica criando aquelas bolhas Lindo, lindo, lindo Gente E como sempre Tô fazendo a tarde Vou deixar aqui E quando for De manhã Eu volto Pra mostrar pra vocês Mas tá bonito Muito bonito E bem consistente Eu gostei dessa receita Por isso Que eu Estou aqui Reproduzindo pra vocês Que eu vi no canal Da Vanessa Dias, gente E vou procurar o link Pra deixar aqui Embaixo na descrição Aqui Pra vocês irem lá Porque ela Ela merece Porque os produtos dela São lindos, gente Então Até Amanhã, pessoal Depois do descanso De uma noite Mas que tal Um mel, gente Tô apaixonada Por esse sabão Olha que lindo, gente Maravilhoso E cheiroso, gente Até amanhã Olha, meu povo Voltei pra mostrar A consistência do sabão Hoje No dia seguinte Quer dizer Gente Engrossou bastante Tá Uma Maravilha Olha só Pra vocês verem aqui Tá um mel, gente Tá bem Engrosso Olha só isso E o cheiro E o cheiro Nem se fala Gente Tá uma maravilha Uma explosão De perfume, gente E olha só O mel Que tá Muito grosso Gente Tá uma maravilha E com 500ml E com 500ml Daquela pasta De brilho Tem 4 litros E meio Aqui De sabão Maravilhoso Só 500ml Daquela pasta De brilho Lembrando Que eu não coloquei Detergente Nada Só a pasta De brilho Mesmo E o ajax Gente Olha A lindeza Que tá Então agora Eu vou fazer Aqui um teste Muita gente Gosta De ver O teste Aqui da espuma Então eu vou Aqui Colocar Pra ver Porque É só Uma pasta De brilho Pra 4 litros E meio Né, gente Então vamos ver Se tá Espumando direito Então Vamos fazer Aqui Olha só Olha só Gente Uma pasta De brilho Pra 4 litros E meio Gente E olha só A explosão De espuma Que tá Gente Maravilhoso Vocês não acham Gente Porque Eu não coloquei Detergente Pra ajudar Na espuma Somente a pasta De brilho E o ajax E olha só Pessoal Uma maravilha A espumeira Que tá Maravilhoso E muito Bom Essa receita Maravilhosa Mesmo Amei Como já falei Os créditos Gente É pra Vanessa Dias Tá bom E vou deixar O link Abaixo Aqui No meu vídeo Pra vocês Ir lá Ver o canalzinho Dela Então pessoal Eu tenho certeza Que vocês vão Querer Fazer essa maravilha De sabão Porque olha só Gente Só foi 500 gramas De pasta de brilho Olha só Tá 4 litros Meio de água E essa espumeira Todinha aqui É maravilhoso Gente E a pasta de brilho Ela limpa Demais É uma coisa Muito boa Então É uma maravilha De receita Gente Espero muito Que vocês Tenham gostado Também Porque eu Amei Gente Amei demais Essa receita Se você Também gostou Deixa o joinha Que me ajuda Muito É o meu canal Ser recomendado E se for nova Tá chegando Agora Já aproveita Pra se inscrever Que é pra não perder Essa maravilha Aqui de receita Pessoal A senhora gostou Da espuma A ave maria Olha só É maravilhoso Verter a mão Aqui na espuma Vai gastar Muita água Pra tirar É bom Bota pouco Porque não vai gastar Muita água Pessoal Olha só Então Mostrando aqui Mais uma vez Eu não trouxe um pano Pra enxugar a mão Dessa vez Mostrando mais uma vez Essa maravilha De sabão Olha só O mel Que tá Gente É maravilhoso E muito simples Gente Que também Que na hora Que você terminou De fazer Já quer usar Já pode usar Porque Não tem soda Isso é muito bom E você vai ter Um sabão Maravilhoso Cheiroso Mas sua roupa Vai ficar cheirosa Não precisa nem De amaciante Gente Então Esse foi o vídeo Se gostou Curta Compartilha E deixa o joinha Tá Pra mim aí Pessoal Então Até o próximo vídeo